Essa é a primeira vez que eu e a Camila a gente vem até o local do caso, de fato. A gente está perto da estação onde morreu o brasileiro, que era um eletricista aqui. A gente aproveitou numa viagem que a gente estava aqui em Londres e, coincidentemente, eu estava fazendo esse caso sobre o Jean Chalice. E dá um sentido a mais para o nosso vídeo, para a gente dar mais vida para o que está acontecendo, o que a gente leu sobre. A gente está na rua da estação Stockwell, onde aconteceu o caso e a gente vai mostrar para vocês. Aos 24, como muitos outros brasileiros, o Jean decidiu emigrar para outro país para tentar melhorar de vida. E o país escolhido foi o Reino Unido. Ele tinha o objetivo de estudar inglês, trabalhar, juntar dinheiro e proporcionar uma vida melhor para ele e para a família dele também. A mãe do Jean disse que ela não queria que o filho fosse para Londres, mas ele disse para ela que ele tinha que lutar enquanto ele era novo. No dia 22 de junho de 2005, era para ser um dia normal de trabalho para o Jean. Ele até chegou a sentar no vagão, mas poucos minutos depois começou uma gritaria e ele resolveu levantar. A última ligação feita pelo celular do Jean era justamente para o Gésio, avisando que ele ia se atrasar para chegar no trabalho. E esse cara também tinha ligado várias vezes para o celular do Jean durante o dia, afinal ele nunca apareceu para trabalhar como eles tinham combinado. A prima que morava com ele chegou à noite em casa e disse que não desconfiou de nada, até porque não era incomum que ele passasse a noite fora. Mais de 30 horas depois da morte, a família foi chamada até a delegacia para eles saberem o que tinha acontecido e eles viram o corpo também. E claro, naquele momento eles estavam em completo choque, eles estavam completamente perdidos, eles não conseguiam entender como era possível, como ele tinha sido morto no metrô. E aí galera, para quem não me conhece, meu nome é Bruna e eu tenho esse canal Camirma Camila, onde a gente fala sobre as nossas experiências fazendo intercâmbio, morando fora do país, aprendendo idiomas. E outro tipo de vídeo que a gente traz por aqui são casos criminais relacionados à viagem ou intercâmbio. O caso que eu vou contar hoje aconteceu há mais de 10 anos com um brasileiro que morava em Londres. É uma história que a primeira vez que eu escutei eu fiquei chocada, fiquei triste, é uma tragédia sem fim, o que aconteceu com ele foi um absurdo. E outra coisa que me chamou muita atenção também é que a família ficou literalmente 10 anos lutando por justiça, para que as pessoas fossem responsabilizadas, para que alguém fosse responsabilizado pela morte dele. Acho que esse vídeo traz questões muito importantes, muito pertinentes para a gente discutir, refletir, mostra várias problemáticas na nossa sociedade em geral e como também a gente está bem vulnerável quando a gente é imigrante em outro país. O caso é bem complexo, tem muitas pessoas envolvidas, tem muitos detalhes, então vou tentar ao máximo explicar tudo, colocar várias imagens para a gente poder visualizar bem o que aconteceu. E também vou tentar simplificar bastante as partes que envolvem a polícia e a justiça. O caso de hoje é do Jean Charles de Menezes. Jean Charles de Menezes nasceu no dia 7 de janeiro de 1978 em Gonzaga, uma cidade pequena com pouco mais de 6 mil habitantes no interior de Minas Gerais, a mais ou menos 300 quilômetros de Belo Horizonte. Ele morava numa área rural da cidade com seus pais Maria e Matosinho e o seu irmão mais velho Giovanni. Ele era uma pessoa muito trabalhadora e esforçada, sempre ajudava o pai com os animais e a horta de verduras e legumes que eles tinham na fazenda que eles moravam. Também era um ótimo estudante, gostava de aprender, fazia um montão de perguntas nas aulas e ele sempre teve um dom para consertar coisas. A mãe disse que ele era tipo o técnico da vizinhança, se alguém quebrasse o rádio, a TV, o Jean era quem consertava. Aos 14 anos ele deixou a fazenda e foi morar com um tio em São Paulo para estudar. Ele fez curso técnico na escola estadual São Sebastião e se formou quando tinha 19 anos. Aos 24, como muitos outros brasileiros, o Jean decidiu emigrar para outro país para tentar melhorar de vida. E o país escolhido foi o Reino Unido. Ele tinha o objetivo de estudar inglês, trabalhar, juntar dinheiro e proporcionar uma vida melhor para ele e para a família dele também. A mãe do Jean disse que ela não queria que o filho fosse para Londres, mas ele disse para ela que ele tinha que lutar enquanto ele era novo. Ele chegou em Londres em março de 2002 como turista e naquela época já funcionava como funciona hoje. Se você chega como turista, você pode ficar seis meses no país. Mas como ele queria ficar mais tempo, ele decidiu aplicar para um visto de estudante em setembro de 2002. O visto foi aprovado em outubro e dava permissão para ele ficar no país estudando inglês até dia 30 de junho de 2003. Depois dessa data, não se sabe exatamente o status migratório do Jean, mas segundo o Ministério do Interior britânico, eles não receberam nenhum pedido de visto depois de 2003. Já segundo amigos e família, o Jean tinha uma residência e vivia legalmente no país. Independente do status migratório dele, que para mim não faz diferença nenhuma na história, o que se sabe é que ele continuou morando em Londres em 2004 e 2005 também. Ele morava em Tusk Hill, no sul de Londres, com as suas primas Patrícia Armani e Vivian Figueiredo e trabalhava como eletricista. No dia 22 de junho de 2005, era para ser um dia normal de trabalho para o Jean, ele recebeu uma ligação de um cliente para consertar um alarm de incêndio em uma outra região de Londres chamada Kilburn. Kilburn é essa área que fica mais ou menos uma hora de onde ele morava. Para chegar lá, ele teria que pegar um ônibus e um metrô. Ele saiu de casa, pegou o ônibus da linha 2 para a estação Bristol, que é a estação de metrô mais perto da casa dele. Mas chegando lá, ele viu que a estação estava fechada, não estava funcionando, então ele resolveu voltar para o ônibus da linha 2 para ir para a próxima estação, que era a Stockwell. Stockwell sim estava funcionando normalmente, então ele entrou na estação, desceu a escada rolante para chegar até a plataforma e ele viu que o trem estava parado ainda, então ele correu para entrar no trem. Ele até chegou a sentar e poucos minutos depois, ele escutou alguém gritando, falando, ele está aqui, e ele resolveu levantar. Quando ele levantou, uma pessoa empurrou ele de volta para sentar e ele foi imobilizado por essa pessoa e logo depois levou 8 tiros, 7 na cabeça e 1 no ombro. Ele faleceu na hora e tinha apenas 27 anos. A prima que morava com ele chegou à noite em casa e disse que não desconfiou de nada. Até porque não era incomum que ele passasse a noite fora, ela achou que ele poderia estar em alguma festa, alguma coisa assim. Mas aí ela desconfiou que alguma coisa tinha acontecido porque ele tinha deixado a mala de ferramentas dele em cima da cama no dia 21 e depois no dia 23 a mala ainda estava no mesmo lugar. Mas ela não tinha ideia do que tinha acontecido e com certeza jamais ia passar na cabeça dela que o primo dela tinha acabado de ser morto com 7 tiros na cabeça no metrô de Londres. Mais de 30 horas depois da morte, a família foi chamada até a delegacia para eles saberem o que tinha acontecido e eles também puderam ver o corpo. A prima disse que quando ela viu o corpo ela chegou até passar mal e desmaiar. E claro, naquele momento eles estavam em completo choque, eles estavam completamente perdidos, eles não conseguiam entender como era possível, como ele tinha sido morto no metrô. Para eles era uma coisa inimaginável, não fazia nenhum sentido e eu acho que até para vocês agora que estão escutando a história pela primeira vez, vocês devem estar pensando como assim, como uma pessoa morre no metrô de Londres. Desse jeito, dessa forma. Então agora eu vou dar um contexto geral para vocês entenderem o que estava acontecendo em Londres em julho de 2005. Londres estava tomada por um clima de pânico e de medo após alguns ataques terroristas que aconteceram no transporte público da cidade e resultaram em 52 mortes e deixaram mais de 700 feridos. Esses ataques aconteceram no dia 7 de julho de 2005, um dia depois de Londres ter sido escolhida como a sede das Olimpíadas que iam acontecer em 2012. E no dia que estava acontecendo a 31ª reunião do G8 na Escócia. Foram 4 ataques de homens bombas no período da manhã, bem no horário de pico. O primeiro ataque aconteceu entre as estações Moorgate e Outgate, próximo da estação Liverpool Street. O segundo ataque foi entre as estações King Cross e Russell Square. O terceiro ataque foi no metrô Edward Road. E o quarto e último ataque foi num ônibus de dois andares em Tavistock Square. A situação era tão caótica que as pessoas estavam sendo operadas no meio da estação Liverpool Street. Tiveram que chamar todos os funcionários de folga e até médicos e ambulâncias de outras cidades para poder ajudar na situação. Imaginem, eram mais de 700 pessoas feridas basicamente ao mesmo tempo e muitas delas estavam em estado gravíssimo. Muitas pessoas que tinham perdido perna, braço e estavam perdendo muito sangue e tinham que ser atendidas imediatamente. Vi o depoimento de uma sobrevivente num documentário sobre os ataques e ela disse que ela estranhou bastante que quando ela estava na ambulância, o motorista da ambulância não sabia o caminho até o hospital. Era provavelmente uma dessas pessoas que nem eram de Londres, mas tinham sido chamadas de outras cidades para poder ajudar na emergência. E a primeiro momento ninguém imaginava que se tratava de um ataque terrorista. As pessoas achavam que os metrôs tinham colidido ou que tinham explodido por alguma falha. Elas só começaram a perceber que poderia ser uma bomba quando elas viram o estado dos trens que estavam completamente destruídos. Muitas ruas próximas das estações afetadas foram interditadas e a Russell Square foi evacuada. A rede de metrô de Londres foi completamente fechada e fecharam também as linhas de ônibus da Zona 1. E agora eu falo alguns fatos para vocês, alguns dados para vocês entenderem a dimensão desses ataques para o Reino Unido. Foi o maior ataque em solo inglês desde a Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira vez que Londres sofreu um ataque de alma em bomba e foi o segundo maior ataque terrorista no Reino Unido, ficando atrás somente de um outro ataque que aconteceu em 1988 e resultou em 270 mortes. E só a título de curiosidade, esse ataque foi um ataque terrorista num voo que estava saindo de Londres até Nova York e explodiu no ar quando passava pela cidade de Lockerbie, que fica na Escócia. Sobre os ataques, o primeiro-ministro britânico da época, Tony Blair, deu uma declaração dizendo que era uma barbaridade que esses ataques tenham acontecido no dia que o G8 estava reunido para tentar ajudar os problemas da pobreza na África e problemas relacionados às mudanças climáticas e meio ambiente. E que estava claro que esses atentados terroristas visavam interromper a reunião do G8. E também disse, O prefeito de Londres da época, o Ken Livingstone, disse, A rainha Elizabeth, claro, também deu uma declaração, sobre os ataques e disse que esses atentados afetaram profundamente a todos nós. Sei que falo por todos a manifestar a minha solidariedade a todos que foram impactados por esses acontecimentos e principalmente aos familiares e amigos daqueles que perderam a vida. Meus pensamentos também estão com os feridos. Tais atrocidades fortalecem nosso senso de comunidade, nossa humanidade e nossa confiança no Estado de Direito. O comissário de Justiça e Segurança da União Europeia, Franco Frattini, também deu uma declaração dizendo certamente é um atentado coordenado, uma ação estratégica para atingir Londres e todos os países que lutam pela democracia, paz e liberdade. Um ataque que atinge a todos nós. E o pior de tudo é que Londres era considerada a cidade mais bem preparada da Europa para um ataque terrorista. Mas naquele dia todo mundo foi pego de surpresa. Algumas horas depois dos ataques, os serviços de ônibus voltaram a funcionar normalmente e as estações de metrô reabriram logo depois ou então na manhã seguinte. Apesar disso, a cidade de Londres estava em clima de tensão e alerta máximo. Todo mundo ainda estava muito assustado com a situação e muita gente preferiu voltar andando para casa do que pegar o transporte público. Duas semanas depois, no dia 21 de julho de 2005, o transporte público virou alvo de novos ataques de quatro homens-bombas. Dessa vez o ataque falhou, as bombas não explodiram, só os detonadores e esses quatro homens fugiram. Uma operativa foi iniciada para encontrar os quatro suspeitos. A polícia acreditava que eles poderiam tentar novos ataques nos próximos dias, então eles queriam encontrar os quatro o mais rápido possível. Uma carteirinha de membro de uma academia foi o que ajudou a polícia a encontrar o nome e o endereço de um dos suspeitos. Na fuga, um dos homens deixou a mochila que tinha a bomba para trás. E nessa mochila, além da bomba, também tinha essa carteirinha com o nome de um homem chamado Hussein Osman. Eles compararam a foto do cadastro da academia e também as fotos que eles tinham das câmeras de segurança no dia do ataque. E eles viram que pareciam a mesma pessoa. Com esse endereço em mãos, a polícia decidiu que eles iam monitorar quem entrava e saía dos fletes dessa rua. Eles queriam ver se eles encontravam o Hussein Osman, que naquele momento era um dos principais suspeitos do ataque do dia 21. Uma vã de vigilância foi para o local na madrugada do dia 21 para o dia 22. E um policial chamado Frank, que na verdade não é o nome dele real, mas é o nome fictício dele. Ele era o responsável por ficar olhando os fletes, quem entrava e saía dos fletes. E esses fletes, que parecem em casa, vou colocar uma foto para vocês verem, eles tinham uma porta em comum. Então, das sete e pouco da manhã que ele estava monitorando até às onze, ele viu oito pessoas saindo dos fletes. E uma dessas oito pessoas chamou a atenção do Frank. Era um homem de cabelo preto e de barba, e ele disse para os colegas que valeria a pena dar uma olhada. O homem que saiu às nove e meia da manhã não era o Hussein Osman, na verdade era o Jean Charles de Menezes. Mas é claro que a polícia não sabia disso no momento. Alguns policiais da Paisana começaram a seguir o Jean para tentar identificar, para tentar confirmar a identidade e ver se era o suspeito ou não. E como eu falei, naquele dia o Jean tinha um trabalho a mais ou menos uma hora da casa dele. Então ele teria que pegar um ônibus e um metrô. E o alvo dos ataques anteriores era justamente o transporte público. Então só ele pegar um ônibus, pegar um metrô, já era um alarme muito grande para os policiais. Enquanto o Jean caminhava até o ponto de ônibus, um dos policiais, o James, disse que ele achava que sim era o suspeito. Que era quase idêntico ao suspeito. E assim como o Frank, ele descreveu o homem como tendo cabelo escuro e também barba. Mas ele adicionou outra descrição falando que parecia um norte-africano com pele clara. Outro policial chamado Harry disse que ele achava que o Jean estava bem nervoso. Mas ele não conseguiu identificar o homem como sendo o Hussein Osman. Ele disse que viu a foto e não era idêntico. Essa caminhada da casa do Jean até o ponto de ônibus são apenas 5 minutos ou até menos. Então depois de 5 minutos, o Jean já pegou o ônibus da linha 2. Os policiais tiveram que entrar no ônibus para tentar novamente identificar o suspeito. Tentar confirmar a identidade do suspeito. Mas eles não tinham a visão clara do rosto do Jean, eles não conseguiam confirmar se era ou não. Eles ficaram tentando olhar, mas ninguém conseguia confirmar. Alguns falavam que o homem sim parecia o Hussein Osman, outros falavam que não parecia. Então a equipe de vigilância estava um pouco dividida. Chegando na estação de Bristol, o Jean desceu do ônibus para pegar o metrô. Mas logo ele percebeu que o metrô não estava aberto, ele estava fechado justamente pelos ataques do dia anterior. Então ele resolveu voltar para o ônibus 2 e ir para a próxima estação, que era Stockwell. Enquanto ele estava na fila do ônibus esperando para entrar, ele ligou para um colega de trabalho dizendo que ele ia se atrasar porque o metrô não estava funcionando. O que ele estava fazendo eram coisas completamente normais. Ele não entrar na estação porque está fechada, por causa dos ataques, ele ligar para o amigo para falar que vai se atrasar. Mas para a polícia, que achava que ele era um suspeito de um ataque terrorista, essas coisas normais começaram a ser muito suspeitas para eles. Eles achavam que o homem estava planejando um ataque, achavam que ele poderia explodir a qualquer momento um ônibus ou um metrô. E achavam que ele estava só tentando despistar a polícia. Mas o Jean não estava tentando despistar ninguém. Aliás, em momento algum ele percebeu que ele estava sendo seguido pela polícia. No ônibus a caminho da próxima estação de metrô, que era Stockwell, os policiais tiveram uma nova chance de tentar identificar o Jean. Um policial chamado Ken disse que não achava que o suspeito era igual ao Osmã. Outro policial chamado Lawrence disse que ele tinha conseguido ver o rosto completo do suspeito e ele não achava que era o Hussein Osmã. Mas o policial da unidade especial, que era identificado como Hotel 11, ele disse que sim, achava o suspeito parecido. Então imagina, eles estavam seguindo um cara que eles achavam que era um terrorista. Eles não conseguiam antes de chegar a um acordo. O cara já tinha pegado dois ônibus e ele poderia explodir a qualquer momento uma bomba. E eles ainda estavam em dúvida sobre a identidade do suspeito. E os responsáveis pela operação estavam numa sala de comando. E eles queriam saber as informações, queriam saber se eles já tinham conseguido identificar o suspeito ou não. Então eles perguntaram para o James, que era o líder da equipe de vigilância, se eles tinham uma porcentagem de certeza quanto à identificação do suspeito. O James disse que quando ele ouviu essa pergunta, ele achou a pergunta ridícula e impossível de responder. E ele só respondeu que ele tinha visto o suspeito às 9h39 da manhã. E naquele momento ele sim achava que era o Hussein Osmã. Mas desde então, desde esse horário, ele não tinha tido nenhuma boa visão do suspeito. E ninguém da equipe dele tinha conseguido confirmar se era ou não. E na verdade, o Lawrence, que era um dos membros de vigilância, ele disse que sim tinha chegado perto. Sim tinha conseguido ter uma visão completa do rosto do Jean. E ele achava que não era o Hussein Osmã. Aparentemente, o James esqueceu dessa informação. Então ele não escutou que o Lawrence falou isso. Mas ele não passou essa informação para a sala de comando e para os responsáveis da operação. Então o policial que estava em comunicação com essas equipes de vigilância disse para a responsável da operação que eles não tinham porcentagem para dar, mas eles sim achavam que era o suspeito. E como vocês podem ver nesse documento, tudo isso foi em questão de 20 minutos. E 20 minutos para a situação que eles se encontravam de possível ataque terrorista era muito tempo. Eles tinham que tomar uma decisão já. Então a comandante da polícia, a crescida Dick, que estava a cargo da operação, ela autorizou que parassem o suspeito. Eles comunicaram outro departamento da polícia, que é da polícia armada. Isso porque eles achavam que eles estavam diante de um caso de terrorismo. E esse é um detalhe importante também. Nem todos os policiais de Londres têm armas. Eles não andam com armas. Apenas 5%. Eu vi uns gales que era 5%, outros falando que era 10%. Mas é um número muito pequeno de policiais que andam armados. Só algumas unidades especiais usam armas e em determinadas situações. Essa situação de terrorismo, muito provavelmente, sim, é precisar dos policiais armados. Então eles foram chamados e falaram pra eles que tinha um suspeito do ataque do dia anterior, do dia 21, que estava dentro do metrô Stockwell. Logo depois que eles receberam a confirmação que o suspeito estava dentro do metrô, eles agiram muito rápido. Eles entraram na sessão correndo, pularam a catraca, desceram a escada rolante e viram um homem dizendo, ele está aqui. Esse homem que gritou, ele está aqui, era um policial da equipe de vigilância. Nessa hora, na gritaria, o Jean se levantou e esse policial segurou os braços dele, fez ele sentar de novo e imobilizou o Jean. E em questão de segundos, esses dois policiais amados atiraram no Jean. Na cabeça, porque a intenção deles era matar mesmo. Esses policiais, eles achavam que tinham salvado o dia. Eles achavam que eles tinham evitado um ataque terrorista no transporte público. Mas algumas horas depois, com o andar da investigação, a polícia ia começar a perceber que eles tinham cometido um erro muito grave. Pouquíssimo tempo depois dos tiros, a imprensa já estava lá na frente do metrô falando com testemunhas. E as testemunhas disseram que viram um homem pulando a catraca e correndo dos policiais, usando sobretudo o preto grande. Outra pessoa, inclusive, disse que viu que ele estava usando um cinto de bombas e viu fios para fora. Rapidamente, também começaram a chegar paramédicos, policiais, especialistas em explosivos e legistas. O Jean foi baleado às dez e seis da manhã e o paramédico confirmou que ele estava morto lá no local mesmo. Às dez e dez da manhã, um policial especializado em explosivos fez uma busca no local e não encontrou nenhum explosivo. O que sim ele encontrou no corpo foi um celular e uma carteira. A carteira ele deixou em cima do assento do trem e o celular foi levado para análise. Enquanto isso, alguns policiais estavam pegando os depoimentos das testemunhas para entender o que tinha acontecido. Às onze e quarenta e uma da manhã, a polícia soltou um comunicado dizendo que um homem tinha sido baleado e morto no metrô Stockwell, disseram que ele foi confrontado pela polícia. Ao meio dia, um investigador chamado John Pover, que fazia parte do Departamento Antiterrorismo, recebeu a tarefa de identificar o suspeito que tinha acabado de morrer e também confirmar o link que ele tinha com o endereço que ele estava monitorando. Ele disse que ao chegar no local, alguns policiais atualizaram ele sobre o caso, disseram o que tinha acontecido, que o suspeito tinha pulado a catraca, estava correndo dos policiais. E ele também começou a trabalhar com outro detetive chamado Malcolm Wilson, e esse detetive estava responsável por analisar o celular do suspeito. O John Pover disse que começou a dar uma olhada no celular do Jean e percebeu que tinha mais nomes de origem latina do que asiáticos ou árabes, como eles imaginavam. Ele disse também que encontrou fotos no celular, mas não dava para confirmar que era a pessoa que tinha morrido por causa dos ferimentos na cabeça. E às duas e quarenta e sete da tarde, o investigador Malcolm Wilson pegou a carteira que tinha sido deixada no vagão e ele viu que dentro da carteira tinha documentos brasileiros no nome de Jean Charles de Menezes e também cartões de banco com o mesmo nome. O investigador John Pover disse que quando ele viu isso, ele já começou a achar que a pessoa que tinha morrido era um brasileiro, mas ele ainda não tinha certeza se ele tinha algum link com o endereço que eles tinham, o Scotty Road, ou também algum link com o terrorismo. Às quinze e trinta e nove da tarde, a polícia fez uma conferência de imprensa e foi dito que o tiroteio estava diretamente linkado com uma operação antiterrorismo e disseram que o homem baleado tinha se recusado a seguir as ordens dos policiais. Outro investigador chamado John Davis, que também fazia parte do departamento de antiterrorismo, disse que às quatro da tarde ele recebeu as cópias dos documentos que foram encontrados na carteira e ele disse que começou a procurar o nome do Jean Charles no sistema várias vezes e só encontrou uma coisa sobre ele. A informação que ele encontrou sobre o Jean era no departamento de imigração e falava que o endereço dele era na Kings Avenue e não na Scotty Road. Às seis da tarde, eles finalmente conseguiram confirmar o link que o Jean tinha com o endereço e foi através de um cartão de um banco britânico e no cadastro desse cartão mostrava que o endereço dele era Scotty Road 17. Às 18h44, a polícia soltou outro comunicado oficial dizendo que o homem que tinha sido baleado ainda não tinha sido identificado formalmente e também eles ainda não sabiam se ele era um dos quatro suspeitos. Disseram que ele tinha saído de uma casa que estava sendo vigiada pela polícia por ter uma conexão com os ataques do dia 21 e disseram que a roupa e o comportamento desse homem aumentou as suspeitas da polícia e que as circunstâncias da morte estavam sendo investigadas pela polícia e também seriam investigadas pelo IPCC. O IPCC é a Comissão Independente de Queixas sobre a Polícia, que seria equivalente à Corredoria da Polícia no Brasil. Às 2h e pouco da noite, a polícia encontrou uma conta de água, luz, eles não especificaram do que, mas estava bem embaixo do corpo e novamente tinha o nome do Jean Charles de Menezes e o endereço Scotty Road 17. Entre as 9h10 da noite, eles entraram em contato com um amigo e colega de trabalho do Jean chamado Gésio de Ávila. A última ligação feita pelo celular do Jean era justamente para o Gésio avisando que ele ia se atrasar para chegar no trabalho e esse cara também tinha ligado várias vezes para o celular do Jean durante o dia, afinal ele nunca apareceu para trabalhar como eles tinham combinado. No dia 23, mais ou menos às 9h da manhã, o Gésio falou com a polícia, eles fizeram várias perguntas em relação ao Jean e disse para ele que ele era suspeito numa investigação e pediu para que ele reconhecesse a foto do Jean. E o Gésio respondeu que ele já conhecia o Jean há pelo menos dois anos e que eles trabalhavam juntos e que o Jean era eletricista. E eles tinham combinado de fazer um trabalho e ele nunca apareceu. Depois que eles pediram todas as informações sobre o Jean, a polícia disse para ele que não tinha notícias boas e que se ele estivesse falando da mesma pessoa, o amigo dele estava morto. O Gésio falou que ele ficou completamente chocado, perdido, que ele não sabia o que fazer, ele não tinha contato da família do Jean, afinal eles eram só colegas de trabalho, ele não sabia exatamente onde o Jean morava, o endereço dele e que ele não conseguia acreditar nisso, ele não conseguia acreditar que o Jean estava morto. Ele teve a ideia de entrar em contato com alguns amigos do Jean para ver se conseguia o contato da família. Quase duas da tarde do dia 23, o Gésio falou para a polícia que finalmente ele tinha conseguido contato com um dos familiares do Jean, o Alex, que era primo dele. E os dois, o Gésio e o Alex, foram até a delegacia falar com os policiais. Os policiais contaram o que aconteceu e foi confirmado que era o Jean. Com a confirmação do Alex, os policiais pediram para que ele chamasse o resto da família e por volta das quatro da tarde eles foram informados que o Jean tinha morrido. No momento eles não têm explicação, porque não existe explicação por matar uma pessoa por trás, não tem explicação. Eles vão tentar explicar ainda. Nesse mesmo dia, um pouco mais cedo, dois detetives do Departamento de investigações especiais estavam conversando por telefone sobre as imagens de câmara de segurança do metrô. O detetive John Levett disse para o detetive Tony Evans que ele tinha visto as câmaras de segurança, explicou toda a cena que ele tinha visto e o Tony Evans disse que ia ficar aparecendo que eles atiraram no inocente que não tinha nada a ver com terrorismo. Apesar dessa conversa que eles tiveram por telefone, eles não chegaram a comunicar aos superiores, ao comissário, nem à comandante que talvez tinha tido algum erro na operação. Às 16h52, a polícia soltou um comunicado dizendo que acreditava que agora sim eles sabiam a identidade da pessoa que tinha morrido no metrô. Disseram que eles ainda não tinham uma confirmação formal, mas que eles já tinham certeza que a pessoa não estava envolvida nos ataques do dia 21. Eles lamentaram a morte e disseram que perder a vida nessas circunstâncias era uma tragédia. E novamente citaram algumas informações que eles já tinham falado em comunicados anteriores. Uma dessas informações é que o homem tinha saído de uma casa que estava sendo vigiada por policiais por ter uma conexão com os ataques do dia 21. Disseram que a roupa e o comportamento dele aumentou as suspeitas dos policiais e que a morte estava sendo investigada pela polícia e também seria investigada pelo IPCC. Às 17h30, o corpo foi formalmente identificado pelo primo, Alex Pereira, e com a informação formal da identidade, a polícia soltou outro comunicado, às 21h28, no dia 23, dizendo que o homem foi identificado como sendo um brasileiro de 27 anos chamado de Ian Charles de Menezes e que ele não estava envolvido com os ataques do dia 21. E mais uma vez disseram que o inquérito ia ser aberto para investigar as circunstâncias da morte. No dia 24 de julho, ou seja, apenas dois dias após a morte do Ian Charles, o ministro da justiça, o Charles Clark, disse que ele só tinha elogios e admiração pela maneira como a polícia cumpriu com a sua função no dia 22. Foi uma tragédia para o Ian e para a família dele e eu lamento profundamente o ocorrido, mas acho que a polícia está fazendo o seu melhor sob as mais impressionantes condições para fazer julgamentos difíceis e nos proteger. Por isso, eu os parabenizo. O ministro das relações exteriores, Jack Strauss, também deu o seu apoio aos policiais e disse que a polícia estava trabalhando sob forte pressão e que os policiais envolvidos eram homens corajosos que estavam agindo em nome dos cidadãos londrinhos. Segundo eles, os policiais estavam perseguindo o homem que deu a eles fortes motivos para acreditar que estava envolvido em terrorismo. Já o primeiro ministro, Tony Blair, disse que todos nós sentimos muito pela morte de um jovem inocente. Eu entendo perfeitamente os sentimentos da família do jovem, mas também temos que entender que a polícia está fazendo o seu trabalho em circunstâncias muito, muito difíceis e é importante que a gente dê todo o nosso apoio para eles. E aí imagina, um inocente morreu e todas as autoridades estão elogiando o trabalho da polícia. Os jornais brasileiros criticaram o governo britânico pelos elogios que eles tinham feito à operação e aos policiais dessa operação e sinceramente com razão. O Jornal do Brasil disse que em vez de se desculpar, as autoridades inglesas saíram em defesa dos responsáveis por essa desastrosa ação da polícia. O Globo também fez várias críticas em relação a isso. No dia 27 de julho, a família do Jean Charles deu uma entrevista criticando a polícia de Londres e também dizendo que eles queriam entender exatamente o que aconteceu e queriam achar os culpados pela morte do Jean. No dia 28 de julho de 2005, o corpo do Jean chegou no Brasil e no dia 29 ele foi enterrado na cidade natal dele em Gonzaga, em Minas Gerais. 10 mil pessoas participaram do funeral de Jean Charles de Menezes em Gonzaga, no leste de Minas. A cidade decretou feriado para homenagear o eletricista morto por engano pela polícia britânica. No dia 28 de julho, o Ministério do Interior fez questão de esclarecer que o Jean era um imigrante ilegal no país, que realmente no passaporte do Jean tinha um carimbo, mas depois de uma série de investigações eles perceberam que o visto era falso. E disseram que eles só revelaram essa informação por conta das especulações que tinham em torno do tema e que de modo nenhum eles queriam julgar o Jean ou então influenciar nas investigações sobre a morte dele. E novamente o governo inglês recebeu várias críticas por causa disso. E com razão na minha opinião, porque eu acredito que não tinha porquê o Ministério falar sobre o status migratório do Jean um dia antes do enterro dele e bem um dia depois que a família falou na entrevista que eles tinham sérias preocupações sobre a aversão da polícia em relação à morte. Mesmo dizendo que eles não queriam prejudicar nem influenciar as investigações, acaba que essa informação sim muda o que as pessoas pensam sobre o caso. Bastante gente preconceituosa começa a pensar ah, ele estava ilegal, então ele não deveria nem estar no país. E começaram a aceitar cada vez mais a aversão da polícia que tinha sido um incidente trágico, um erro trágico, mas que não tinha nenhum culpado. E começaram também a levantar a questão de talvez ele correu porque ele era ilegal. Mas ainda bem que no Reino Unido todas as mortes violentas ou inexplicadas estão sujeitas a um inquérito. E ainda bem que também existiam câmeras de segurança e também testemunhas que puderam comprovar que a história não era bem assim, que não era o que estava escrito nos comunicados da polícia e nem o que estava na mídia. Então agora eu vou dedicar uma parte do vídeo pra falar sobre os inquéritos, as investigações e os julgamentos em relação à morte do Jean. Eles começaram a investigar as circunstâncias da morte poucos dias depois e o presidente do IPCC disse que o objetivo desses inquéritos seria buscar a verdade. Eles não partiam do pressuposto que tinha alguém culpado, mas sim partiam do pressuposto que a família precisava saber o que tinha acontecido. O que os funcionários do IPCC fazem é escutar as testemunhas, analisar o que aconteceu e depois eles dão parecer deles e dão recomendações pra que isso que aconteceu não se repita. E agora eu vou falar um pouco sobre cada um. Eu li os relatórios, são páginas e páginas, quase 200 páginas cada um. E também o julgamento foi bem extenso. Aliás, tudo isso aconteceu em questões de anos, então tem muita informação. É bastante coisa pra colocar num vídeo só. Então se vocês quiserem mais detalhes sobre o que aconteceu, vocês podem encontrar os relatórios na internet. Mas só fazer esse parência que eu não falei sobre tudo que eles comentaram num relatório, até porque são muitas informações. O primeiro inquérito, que ficou conhecido como Stockwell 1, buscava entender o que aconteceu e quem foi responsável pelas decisões no dia do incidente. As investigações começaram no dia 27 de julho de 2005, mas deveriam começar antes. O problema é que, segundo o IPCC, a polícia britânica não queria que a comissão investigasse o caso. O comissário Ian Blair, que era o chefe da polícia metropolitana, ele disse que ele queria proteger as táticas da polícia, afinal, era uma operação antiterrorismo. Ele achava que se o IPCC tivesse acesso a esses documentos, poderia comprometer futuras operações. Muita gente criticou e achou estranha essa resistência da polícia, mas não teve jeito. Poucos dias depois, eles tiveram que entregar, sim, a investigação na mão do IPCC. E um mês depois disso, em meio das investigações, uma funcionária do IPCC vazou documentos e fotos importantes sobre a investigação. E o pior de tudo é que esses documentos contradiziam a versão inicial da polícia sobre o caso. Com o vazamento, chegou ao público que, no dia da sua morte, o Ian estava super tranquilo, ele usou o cartão do metrô para passar pela catraca, não pulou catraca nenhuma, e ele estava tão tranquilo que ele até chegou a pegar um jornal antes de entrar no metrô. Ele estava vestindo uma jaqueta jeans, não sobretudo, e ele jamais correu dos policiais. A funcionária que vazou os documentos foi suspensa, claro, afinal, eram informações importantes, documentos importantes sobre uma operação policial e também uma investigação que ainda estava em andamento. Ela teve que prestar esclarecimentos na polícia, passou um dia até numa cela, mas ela nunca foi acusada de nenhum crime. Mas, sinceramente, o estrago já estava feito. Ficou feio para todo mundo, para o governo, para a polícia e até para o IPCC, porque as informações de uma investigação foi parar nos jornais. Mas depois do vazamento, ficou claro que o Jean Charles não foi morto por ter corrido dos policiais, nem pela roupa que ele estava usando, mas sim por imprudência dos policiais, por um erro policial. Ficou claro também que poucas horas depois da morte, a polícia já sabia que ele não tinha nada a ver com os ataques do dia 21, mas mesmo assim a polícia continuou falando que ele tinha corrido, falando que ele tinha comportamentos suspeitos. E as pessoas começaram a questionar por que eles nunca corrigiram as informações, por que eles demoraram tanto para falar que ele não tinha nada a ver. E querendo ou não, essas informações falsas que passaram nos comunicados manchou a imagem do Jean. Muitas vezes tirou ele do papel de vítima para comprar como culpado. O Jean nunca correu de ninguém e não tem nenhuma coisa, nenhum passado que fizesse ele correr. A família até chegou a conhecer essa funcionária e agradecer ela por ter vazado os documentos, porque eles não acreditavam desde o começo, na versão inicial da polícia, que o Jean tinha reagido, que o Jean tinha saído correndo quando abordado pela polícia. Segundo eles, o Jean entendia inglês perfeitamente, eles jamais reagiriam à abordagem policial. Então para eles não faziam sentido, para eles era mentira e eles sabiam disso o tempo todo, mas não tinham como provar. Ele fala inglês muito bem, não tem como ele ter confundido alguma coisa, não tem entendido que as polícias estavam conversando com ele. E claro que tudo isso novamente virou notícia em todo o mundo, tanto as discrepâncias entre as versões, quanto as circunstâncias da morte e o vazamento dos documentos. Apesar do vazamento das críticas, o IPCC continuou com as investigações, eles analisaram os documentos internos da polícia, eles falaram com vários policiais, várias testemunhas e concluíram o relatório no dia 14 de março de 2006. Nesse relatório, o IPCC disse que o Jean Charles tinha sido morto por causa de erros evitáveis e fizeram 16 recomendações como resultado da investigação. O relatório foi entregue para a promotoria pública britânica e depois de analisar tudo, no dia 17 de julho de 2006, eles disseram que eles não iam processar nenhum policial pela morte por falta de provas. Eles achavam que não tinham a probabilidade realista de condenar essas pessoas, então não ia processar ninguém criminalmente. Mas eles começaram um processo judicial contra a polícia metropolitana como organização por violar as normas e procedimentos e colocar a segurança pública em risco. E como ia ter um julgamento, o IPCC decidiu adiar a publicação do Stockwell 1, falaram que só ia ser publicado em 2007. Pra não ficar confuso, eu vou falar sobre a conclusão do inquérito, mesmo que não respeite a linha do tempo. Basicamente, o IPCC fez críticas à conduta da polícia na operação, mas considerou que nenhum dos policiais deveriam enfrentar processos disciplinares. Antes mesmo do primeiro inquérito ser concluído, o IPCC anunciou que eles fariam um segundo inquérito para analisar as queixas da família em relação às declarações feitas pela polícia sobre o caso. A família acreditava que as autoridades divulgaram as informações que não eram totalmente verdadeiras ou eram imprecisas e eles nunca se deram trabalho de corrigir essas informações. A queixa pela família foi feita no dia 12 de outubro de 2005 e o IPCC anunciou que faria a investigação no dia 28 de novembro de 2005. Novamente, a comissão analisou os documentos internos da polícia, falou com testemunhas e também comparou com as declarações que fizeram para a mídia. No dia 2 de agosto de 2007, eles divulgaram o segundo relatório sobre o caso Stockwell 2 e o inquérito concluiu que realmente tiveram sérias falhas na forma que a polícia de Londres lidou com as informações críticas da operação. Foi confirmado também que a polícia passou informações falsas para o público, mas não foi de propósito. Segundo a investigação que o IPCC fez, o Ian Blair, que era o comissário-chefe, ele ficou praticamente desinformado sobre o assunto depois que aconteceu. Então ele não mentiu sobre o tiroteio, na verdade ele estava passando informações que ele achava que eram corretas. Isso em questão de passar informação para o público, para a mídia. Mas também tinha informações erradas nos relatórios policiais. E eles perceberam que essas informações erradas foram introduzidas no relatório da polícia porque os policiais tomaram como verdade o que as testemunhas disseram, mas depois ficou comprovado que algumas testemunhas confundiram o Jean Charles com os policiais. Porque os policiais sim estavam correndo pela estação e pulando a catraca. Então essa confusão acabou virando verdade, foi incluído no relatório e foi passado para a mídia que isso aconteceu. E para o público muitas pessoas ainda acham que até hoje o Jean fez isso. E até na primeira declaração já tinha um erro falando que ele tinha sido abordado pelos policiais, mas na verdade viram que a funcionária que fazia as declarações, ela assumiu que sempre acontecia isso, que antes de atirar eles iam ter que abordar uma pessoa. Ou seja, como ela achou que isso era um padrão, ela acabou colocando isso na declaração apesar de não ser verdade. E novamente ninguém corrigiu essa informação. Ficou na primeira declaração até a última. Eles também fizeram críticas para um homem chamado Andy Heyman, que era um policial anti-terrorismo, que é um dos mais antigos do país. E foi por conta de um episódio específico. Em uma entrevista ele disse para os repórteres que o homem morto não tinha nada a ver com os suspeitos dos ataques do TIA 21. Meia hora depois disso, ele teve uma reunião com o Ian Blair, que era o comissário chefe, e ele nunca mencionou essa informação. E vamos combinar uma informação super importante para o caso, que seria muito importante que o comissário soubesse. Então eles concluíram que esse Andy, ele misled, que é um verbo em inglês que pode ser usado tanto para enganar alguém, mas também pode ser induzir alguém ao erro. Não sei em que sentido eles usaram, mas que ele fez isso com pessoas importantes, como é o caso do comissário Ian Blair. No dia 1º de outubro de 2007, começou o julgamento da Polícia Metropolitana de Londres, acusada de violar as normas de segurança e saúde pública. A promotoria disse que a polícia planejou tão mal essa operação, que eles basicamente convidaram o desastre, que era certo o desastre, e eles também colocaram o público em risco de uma forma desnecessária. E no dia 1º de novembro de 2007, a polícia de Londres foi considerada culpada e foi condenada a pagar uma multa de 175 mil libras, mais os custos do processo de 385 mil libras. Logo após o resultado do julgamento, o comissário-chefe Ian Blair se desculpou novamente sobre a morte do Jean e disse que tinha sido uma tragédia. Mas deixou claro que apesar da Polícia Metropolitana ter sido declarada culpada nesse caso, ele não iria renunciar, até porque para ele ficou claro que o juiz achava que tinha sido um caso isolado em circunstâncias extraordinárias. Como observou o juiz, as falhas alegadas não foram sustentadas nem repetidas. Esse caso, portanto, não fornece nenhuma evidência de uma falha sistemática da polícia e, portanto, pretendo continuar como comissário. Quero deixar claro que o povo de Londres deve ter plena confiança na competência da polícia para lidar profissionalmente com situações perigosas e difíceis e falou que eles fazem isso todos os dias. E até citou dados para mostrar que foi algo que não aconteceu com frequência. No ano passado, os policiais foram chamados para quase 10 mil incidentes envolvendo armas e dispararam apenas em três ocasiões. Apesar dele ter falado isso, o julgamento e os dois inquéritos mostraram uma sucessão de erros da polícia, mostrou falta de comunicação entre os departamentos, uma falha no comando e também uma falha na operação em si. E mesmo que não tenha sido feito de má fé, esses erros custaram a vida de uma pessoa inocente e também essas informações passadas pela mídia mancharam a imagem de uma vítima que já nem estava aqui para se defender. No dia 22 de setembro, de 2008, começou um terceiro inquérito sobre a morte do Jean. Nesse mesmo dia, o Ian Blair publicou na intranet da Polícia Metropolitana uma mensagem dizendo que teriam três meses bem difíceis, com bastante cobertura da mídia. Ele disse que em torno de 65 oficiais iam ser chamados para testemunhar, que seria o maior teste enfrentado pela corporação nos últimos anos. Ele disse também que a polícia teria uma postura humilde no novo inquérito, reconheceria a total responsabilidade pela morte do Jean, que era uma pessoa completamente inocente. Mas, novamente, aproveitou para elogiar o trabalho da polícia e que eles achavam que estavam preparados, mas, aparentemente, eles não estavam tão preparados assim e que foi o maior desafio operacional desde a Segunda Guerra Mundial. E o Ian Blair, que já tinha sido pressionado desde 2005 para renunciar, depois que começaram a nova investigação, ele começou a sofrer mais pressão ainda para renunciar. E ele também já estava sofrendo pressão, não só pelo caso do Jean Charles, mas também por outros dois casos, que um, ele foi acusado de racismo por um agente da polícia também, e segundo, ele estava sendo acusado de favorecer um amigo. Em relação ao inquérito, como o próprio Ian Blair disse, cerca de 65 policiais começaram a prestar depoimentos sobre o que tinha acontecido. Mais da metade dos policiais, 47 policiais, conseguiram manter o anonimato. Eles não mostraram o rosto e usavam o nome fictício, ou então o nome em forma de código. Os atiradores, por exemplo, um era chamado de C2 e outro era chamado de C12. E só para deixar claro, apesar desses inquéritos públicos parecerem um julgamento, afinal eles têm um júri e também um juiz, eles não são um processo judicial, eles não condenam ninguém. O C12 disse que gritou polícia armada antes de atirar, mas o Jean se levantou do banco do vagão do metrô e continua andando na direção dele. E nesse momento ele pensou que ele ia detonar a bomba e que ia matar todo mundo, então ele atirou no geral para evitar isso. Ele chorou bastante enquanto ele dava depoimento e disse que ele atirou três vezes porque ele precisava ter certeza que o alvo ia morrer, que ele não seria mais uma ameaça e que ele não poderia explodir uma bomba. E disse que agiu com a informação de que o homem era o Hussein Osman. Mas ele disse que quando ele ficou sabendo que houve um erro de identificação e que um inocente tinha sido morto, ele ficou muito abalado, muito chateado e confuso com a situação. Ele disse que naquele momento ele estava certo que era fundamental matar o homem para evitar um ataque e que o fato dele ter tirado a vida de um inocente é uma coisa que ele ia levar para o resto da vida dele e ele ofereceu condolências e o respeito dele pela família. Algumas pessoas disseram que ele exagerou no testemunho dele para poder justificar a decisão de atirar no Jean e apesar dele ter afirmado que ele fez advertência, que ele gritou polícia armada, todas as testemunhas disseram que não escutaram nada dentro do vagão. Já o outro agente, identificado como C2, ele admitiu que ele não fez nenhuma advertência, que ele não gritou polícia armada e isso porque ele acreditava que se tratava de um terrorismo suicida. E a afirmação dele faz mais sentido, de acordo com o que eu li no relatório da polícia, que esses terroristas suicidas, quando eles percebem que eles foram identificados pela polícia, a primeira coisa que eles fazem é detonar a bomba. Então realmente não faz nenhum sentido ele se identificar com polícia armada para um suspeito de terrorismo. Esse agente disse também que ele ouviu pela rádio que esse suspeito estava bem nervoso, que também estava agindo de forma estranha. E outra coisa que ele disse que ouviu dos policiais de vigilância foi a frase, com certeza, esse é nosso homem. E agiu pensando que esse homem era o terrorista e que ele já tinha sido identificado. Um agente de vigilância chamado Ken disse que eles não confirmaram, ele negou que tenham confirmado a identidade do suspeito. Então ficou basicamente a palavra de um contra a palavra do outro. Também perguntaram para o agente porque ele disparou seis vezes. Ele disse que foi porque naquele momento ele achava que ele e todos os passageiros estavam prestes a morrer. Então ele tinha que garantir que o homem fosse morrer mesmo. E ele falou que se sentiu até aliviado depois dos tiros, porque isso queria dizer que ele tinha salvado a vida dessas pessoas e salvado a própria vida também. E uma parte estranha do depoimento dele é que ele disse que da posição que ele estava, ele não sabia se ele ia conseguir dominar o suspeito. Mas testemunhas disseram que o Jean já estava imobilizado por outro policial. Então não entendi porque ele disse isso. Por fim, os dois agentes armados disseram que o rádio, a recepção do rádio era tão ruim que às vezes eles ficavam completamente sem sinal e isso dificultava bastante a comunicação com o comando e com os outros agentes da polícia. Um policial chamado James, que era responsável pelas tarefas de vigilância do dia 22, reconheceu que teve erros óbvios na operação, mas não achava que era o trabalho dele decidir o que foi ruim, mas sim o trabalho do tribunal. Ele deixou claro que os agentes da sua equipe tinham recursos para deter o brasileiro antes que ele entrasse no metrô, mas nunca foi dada a ordem para ele fazer isso. E ele não chegou a entrar na estação e não sabia que outros policiais tinham atirado. Ele só ficou sabendo que tinham atirado no brasileiro porque ele pediu para um dos policiais da sua equipe investigar o que estava acontecendo. O chefe de operação da unidade especial encarregado de casos de segurança nacional chamado Brian também deu seu depoimento e explicou que na sala de controle da polícia metropolitana havia muito barulho nesse dia e disse que tinha muitos agentes numa sala muito pequena e que tinha mais barulho do que o normal. Ele também disse que nunca soube se o gerente Charles tinha sido realmente identificado quando ele foi baleado. Esse inquérito foi bastante importante porque foi a primeira vez que os atiradores e os passageiros que estavam dentro do vagão falaram publicamente sobre o que aconteceu. E como vocês podem ver pelos depoimentos são várias equipes diferentes da polícia. Uns são equipes da vigilância, outros são da polícia armada, outros são de controle. Então até levantaram a bola se na verdade as acusações que estavam fazendo contra outros policiais eram por uma rivalidade entre os departamentos. A comissária Cresce da Dicke que era a responsável pela operação também deu depoimento nesse terceiro inquérito e ela disse que o Jean foi uma vítima de circunstâncias terríveis e extraordinárias e ele teve o azar de viver no mesmo bloco de apartamentos do Hussein Osman e teve o azar de ser muito parecido com ele. Inclusive foi apresentado um retrato combinado entre as duas fotos para mostrar a semelhança entre os dois. mas sinceramente pra mim não tem semelhança. Sinceramente pra mim os dois são bem diferentes nem a mesma cor eles tinham. Acho um absurdo ela falar isso mas vamos lá vamos continuar com o depoimento dela. Ela disse que ficou muito mal quando ficou sabendo do erro, disse que pensava nisso com frequência todos os dias e se pergunta o que eles poderiam ter feito diferente. Ela disse que naquela manhã ela se levantou com a intenção de proteger os londrinos e salvar vidas humanas e a última coisa que ela queria era que o inocente tivesse sido morto mas foi o que aconteceu e ela lamentava profundamente. Mas ela também disse que não achava que ninguém tinha feito algo ruim ou insensato durante a operação. Apenas que tinha sido uma tragédia horrível. Uma das testemunhas mais importantes desse inquérito era um passageiro que estava sentada com a namorada bem em frente ao Jean. O nome dele era Ralph Livock e ele disse que não tinha a menor ideia que os homens que atiraram no brasileiro eram policiais. Ele disse que o trem estava parado mais tempo que normal e quatro homens armados entraram no vagão. Perguntaram pra ele se algum momento ele escutou polícia, polícia armada. Ele disse não, com certeza não. Eu me lembro muito bem de não ter ouvido nada porque uma das conversas que eu e a Rachel tivemos depois foi justamente sobre como não tínhamos a menor ideia se os homens armados eram policiais, terroristas ou algum outro tipo de pessoa. A única coisa que ele falou que sim ouviu foi quando alguém falou ele está aqui. Segundo ele, quando o policial apontou a arma pra cabeça do Jean, o Jean não disse nada e ele ficou com uma cara de tentando entender o que estava acontecendo, que parecia que ele estava esperando alguém explicar pra ele o que estava acontecendo, mas ele não parecia que ele estava com medo, não parecia apavorado. E como vocês podem ver, os testemunhos são um pouco diferentes, às vezes até contraditórios. E eu entendo que tem essas diferenças que às vezes as testemunhas não lembram de tudo que aconteceu, não lembram dos detalhes, até porque eles estavam num momento de adrenalina, de pânico, de medo. É uma situação bem interessante pra todo mundo, é normal que tem essas divergências de testemunho, mas quando tem essas divergências eu acabo acreditando mais nos passageiros que nos policiais, porque eu acho que os passageiros não têm nada a perder. Os policiais sim têm bastante coisa pra perder, eles podem ser acusados de algo, eles podem ser disciplinados. E também se fosse só um passageiro falando que não escutou nada, tudo bem, mas foram mais de 20 pessoas, agora na verdade não lembro quantas pessoas foram, mas falaram que não ouviram nada. Todos os passageiros disseram que eles não sabiam que aquelas pessoas que estavam atirando eram policiais, que eles não sabiam o que estava acontecendo, então se eles não ouviram nada, se eles não sabiam que eram policiais, obviamente o Jean também não estava entendendo o que estava acontecendo, obviamente o Jean também não sabia que esses caras eram policiais. Então aquela coisa que disseram que talvez ele correu porque ele estava devendo pra polícia, porque ele tinha algo a esconder, porque ele era ilegal, isso não cola, né? Quanto aos policiais, também não gosto de afirmar que eles mentiram, eu acho que sim, talvez eles tenham uma memória diferente, talvez eles achem que eles gritaram polícia armada, como eu falei, tem a questão da adrenalina, tem a questão do trauma, então não quer dizer que eles estão mentindo, mas sim, é contraditório com os outros testemunhos das outras pessoas. E pra ser justa, eu vi no relatório do IPCC que pessoas ouviram os policiais gritando polícia armada, mas dentro da estação, antes de chegar no vagão, então talvez eles só se confundiram. E se eu sou bem sincera, depois de ler os inquéritos, de ver os depoimentos, eu acho que esses policiais que atiraram, eles foram induzidos ao erro, eles achavam que o Jean já tinha sido identificado, que ele era um suspeito de terrorismo, que ele estava a ponto de explodir o metrô, então por isso eles atiraram. O erro foi muito antes, o erro foi não identificar corretamente a pessoa. Então eu acredito que esses dois policiais, eles agiram como eles foram treinados. Em caso de terrorismo suicida, eles têm que atirar na cabeça, e é isso. Mas como eu falei, claro, é um caso bem grave, bem complicado, então é difícil, inclusive, admitir esse tipo de erro. Mesmo que eles tenham sido induzidos ao erro, é difícil pra eles admitirem que eles mataram um inocente. Apenas 10 dias depois que tinha começado o inquérito, o comissário-chefe da polícia, o Ian Blair, renunciou o cargo dele. Uma coisa que ninguém esperava, porque uns dias antes ele tinha falado que ele não ia renunciar de jeito nenhum, mas ele disse que ele achava que ele não ia conseguir ficar no cargo, porque ele já não tinha mais o apoio do prefeito da cidade de Londres, que tinha acabado de tomar posse, que era o Boris Johnson. E ele disse que ia renunciar, mas não por nenhuma falha dele, mas sim pensando no interesse do povo de Londres e da polícia metropolitana. O mandato dele terminaria só em fevereiro de 2010, e por isso as pessoas ficaram bem chocadas, e a renúncia dele foi bem surpreendente, porque já fazia mais de 100 anos que nenhum chefe da polícia renunciava o cargo. No dia 12 de dezembro de 2008, o júri deu o veredito do inquérito. Aliás, o júri só tinha duas opções de veredito, que era a morte não criminosa e a outra era aberta, inconclusiva. E eles optaram pelo veredito aberto. A família disse que eles iam recorrer à Corte Europeia de Direitos Humanos. Logo após a divulgação do veredito, o novo comissário da polícia deu uma entrevista dizendo que a morte do Jean Charles foi uma tragédia, era um homem inocente, devemos aceitar a plena responsabilidade por sua morte. A ministra de interior britânica, Jack Smith, fez uma declaração pedindo novamente desculpas para a família, dizendo que a morte foi uma tragédia que causou uma grande convoção. Além disso, ela disse que o caso nos lembra das circunstâncias extremamente exigentes sob as quais a polícia trabalha para nos proteger nos ataques terroristas. E disse que eles tinham total apoio, confiança e agradecimento pelo trabalho difícil que eles faziam. Em novembro de 2009, a família do Jean ganhou uma indenização de 100 mil libras, mas o valor foi criticado inclusive por jornalistas britânicos. Em junho de 2015, a família do Jean realmente levou o caso dele para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Esse era o último recurso que eles tinham à disposição para tentar responsabilizar os policiais pela morte do Jean. Os advogados da família disseram que eles tinham essa opção de recorrer ao tribunal, então eles iam fazer isso, afinal eles não tinham nada a perder. Numa entrevista, uma das primas do Jean disse que tudo poderia acontecer porque agora estava sendo julgado num outro contexto, não só dentro do Reino Unido, mas eles tinham o pé no chão. Ela disse que continuava vivendo em Londres e que as autoridades nunca tinham tratado a família mal por causa do episódio, mas sim com indiferença. E a única coisa que eles queriam era a punição de quem atirou no Jean. Em maio de 2016, a Corte Europeia disse que o caso era sem dúvidas trágico e que a frustração da família do Jean Charles era compreensível, mas eles concordaram que não tinham evidências suficientes para processar os policiais individualmente. E que a decisão da Justiça do Reino Unido de não processar nenhum dos agentes não foi por causa de qualquer falha nas investigações ou por tolerância ou conivência do Estado com atos contra a lei. É que realmente não tinha como não tinham evidências. Com isso, depois de 10 anos, a luta da família do Jean por Justiça acabou. E foi isso, ninguém foi condenado, ninguém foi disciplinado pela morte dele. E os chefes da polícia, inclusive, foram promovidos dentro da corporação, receberam homenagens pelo serviço que eles fizeram à comunidade. O Ian Blair, que era o chefe da polícia, o comissário-chefe, ele se aposentou e em 2010 ele ganhou um título de Lorde. A Crescida Dick, que era comandante da operação, ela foi uma das pessoas mais criticadas dos inquéritos que apuraram a morte. Afinal, ela era ela que estava no comando. E ela subiu dentro da corporação, foi promovida diversas vezes e inclusive virou chefe da polícia. E ela também foi condecorada pela Rainha Elizabeth pelos seus serviços à comunidade. Em 2022, ela decidiu renunciar ao cargo poucos dias depois da divulgação de um relatório de uma comissão independente que investiga a conduta da polícia. O relatório revelou comportamentos racistas, misóginos e discriminatórios de parte de membros da polícia metropolitana. A comissão revisou milhares de mensagens trocadas por policiais nas redes sociais que incluíam referências diretas ao estupro, usavam linguagens homofóbicas ou racistas e fizeram até alusões a campos de extermínio nazista. Dos 14 policiais investigados por essas denúncias, nove continuavam trabalhando normalmente e, além disso, dois tinham sido promovidos de policial a sargento. Então, por causa disso, ela recebeu diversas críticas, inclusive do prefeito atual, que disse que não confiava mais no trabalho dela e ela renunciou. Eu não estou satisfeito com a resposta da comissão do comissão. É claro que a única maneira de começar a oferecer a escala da mudança necessária é ter uma nova liderança, bem no topo. É bem claro que o ministro não tem mais confiança em minha liderança do serviço de polícia metropolitana. Ele me deixou sem escolha, mas de me desistir. E como era de se esperar, a história do Jean virou filme, documentário e livro. Em 2007, saiu um livro chamado Em Nome de Sua Majestade de Ivan Santana, que fala um pouco sobre o que aconteceu, sobre a morte. Em 2009, saiu um documentário chamado Stockwell sobre a morte do Jean Charles, feito por um diretor britânico chamado Jonathan Rood. Um filme também estreou em 2009 e além de falar da tragédia, também fala sobre a vida do Jean Charles antes da morte e aborda temas importantes sobre a vida de um imigrante. E a história dele também apareceu em outro livro chamado London Calling, que foi publicado em 2012. A autora é a jornalista Adriana Farias, que é uma brasileira que também foi morar no Reino Unido e depois de ter um choque cultural e de realidade tão grande, resolveu contar as histórias boas e ruins de brasileiros em Londres. Numa entrevista sobre o livro e a história do Jean Charles, ela disse que o que aconteceu com o Jean Charles foi parte do arbítrio policial irrepressível que tomou conta das forças policiais no mundo inteiro após o 11 de setembro. Além disso, Jean também teve o azar de ser pobre e imigrante, condições que o tornaram especialmente vulnerável na era atual. Em 2011, durante a turnê The Wall Live na Nova Zelândia, vocalista da banda Pink Floyd, Roger Waters, cantou uma versão da música Another Brick in the Wall em homenagem a Jean Charles. E na turnê da banda no Brasil em 2012, os pais e o irmão do Jean Charles foram no show que aconteceu em Porto Alegre e puderam conhecer o cantor. No telão do palco tinha o nome, a foto do Jean Charles e as informações sobre a tragédia. Ele dedicou o show ao Jean Charles e a todas as vítimas de terrorismo. No dia 7 de janeiro de 2010, que seria o aniversário de 32 anos do Jean, foi inaugurado um memorial dedicado a ele na estação de metrô de Stockwell, que foi a estação que ele faleceu. E isso graças à família do Jean, que além de ter lutado para que a verdade fosse contada, também lançaram uma campanha em 2009 para ter esse memorial na estação. O memorial foi colocado na entrada da estação, onde já tinha um altar improvisado, que tinha flores, velas, fotos, mensagens e notícias sobre o caso. Eu até fui visitar esse memorial quando eu estive em Londres há pouco tempo e fiquei bastante emocionada de ver. Se você sabe da história, quando você está na estação, quando você está lá na frente do memorial, você fica profundamente triste. Não tem outra coisa que sentir, além de tristeza. Antes da conclusão do vídeo, eu acho muito importante sempre colocar as entrevistas e o que a família falou sobre o caso, como o caso afetou a vida deles. O Alex Pereira, primo do Jean Charles, disse que teve que rebater um festival de mentiras após a tragédia. E eu imagino como isso deve ser horrível. Você ver que o seu primo, o seu familiar, está sendo acusado de um monte de coisa que é mentira e ele nem está mais aqui para se defender, sabe? E uma coisa que eu vi horrorosa que aconteceu foi que a página do Wikipedia sobre o caso foi modificada. Um novo parágrafo foi adicionado criticando os grupos que exigiam investigações mais detalhadas sobre o caso e também adicionaram um trecho questionando se ele realmente era um imigrante legalizado no país. Em 2014, ficou comprovado que as modificações foram feitas em computadores usados pelo governo britânico. Essa notícia foi dada pelo jornal The Guardian e eles disseram que ativistas rastrearam o IP dos computadores e determinaram a autoria de um novo parágrafo. A prima, Patrícia Armani, deu uma entrevista dizendo Eles precisavam matar alguém naquele dia, porque a pressão era muito grande por causa dos atentados do dia 7 de julho e depois do dia 21. Foi uma grande sacanagem que aconteceu, porque por mais que a cidade estivesse vivendo um momento de puro horror, eles estavam lidando com a vida das pessoas. A obrigação era proteger a vida das pessoas e eles falharam. Já tive bastante mágoa, mas hoje em dia, 10 anos depois, estou mais tranquila. Machuca muito, mas chega uma hora em que você tem que olhar pra frente. A vida continua. É claro que a gente sente aquela tristeza, porque jamais poderia ter ocorrido um negócio desse. Fica o sentimento de tristeza e saudade. Em 2020, 15 anos após a morte do filho, a mãe deu uma entrevista dizendo Minha dor ainda não acabou. Ainda estou sofrendo. Desde então, minha saúde se deteriorou. Me lembro daquele dia em que recebi a ligação dizendo que ele havia sido morto. Essa memória nunca me deixou. Sou mãe e nunca esquecerei meu filho. Sinto muita falta dele. Eu li também uma notícia que tinha a entrevista de uma mulher chamada Débora Collis, que ela era diretora de uma ONG que chamava ONG Inquest, que lida com casos de mortes envolvendo a polícia. Ela disse que o caso Jean Charles gerou um debate sobre justiça e responsabilidade policial. Uma sociedade democrática precisa de um sistema jurídico que assegure o direito de questionar as ações da polícia e que casos de violações de direitos humanos sejam punidos. A confiança do público na polícia é fundamental e não pode ser minada pela percepção de que a lei é diferente para aqueles que usam uniforme. Não poderia ter dito melhor. Como eu falei, nenhum policial foi processado, foi punido, foi disciplinado pela morte do Jean. A única coisa que aconteceu realmente foi que a polícia metropolitana foi multada como organização. Mas só isso. Ou seja, a morte de uma pessoa inocente resultou apenas em uma multa. E eu acho que realmente é preocupante, né? Eles falaram que ele estava num momento de caos, momento extraordinário de terrorismo. Mas quer dizer então que se a polícia matar algum inocente por causa disso é apenas um efeito colateral que não poderia ser evitado. E vocês devem estar se perguntando também o que aconteceu com o homem que era suspeito do ataque do dia 21. Quanto a Hussein Osmani, foi preso em Roma sete dias depois da morte de Jean Charles. Ficou realmente comprovado que ele participou da tentativa de explodir bombas no metrô, mas ele disse que tinha sido coagido a participar dos ataques. Em julho de 2007, ele foi condenado à prisão perpétua com pena mínima de 40 anos de prisão. Os outros homens também foram condenados por tentativa de atentado à bomba. Como eu falei, a primeira vez que eu escutei essa história eu fiquei chocada. Não podia acreditar. É doido pensar que isso pode acontecer com a gente. O Jean era uma pessoa normal que estava indo trabalhar naquele dia. O Jean não tinha nada a ver com terrorismo. O Jean estava apenas dentro do metrô. Eu li uma frase do primo do Jean que eu acho que resume perfeitamente o que a gente pensa ao escutar essa história. Imagine estar levando uma vida normal, sem fazer nada errado, e de repente levar um tiro na cabeça por alguém que deveria te proteger. Como isso pôde acontecer? O Jean foi confundido por uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com ele. Com policiais treinados, tem essa dificuldade toda para identificar um suspeito. E depois, se já não bastasse esses erros absurdos de identificação, ainda ele solta um monte de informações falsas para a mídia. Eles não se importaram de corrigir as informações. Eles simplesmente queriam manter a imagem deles, manter a imagem como corporação. E eu entendo que o comissário-chefe da polícia naquele momento deu informações falsas por um erro da equipe, por um erro de outros policiais. Mas mesmo assim, mancha a imagem de uma pessoa inocente, uma pessoa que não tinha nada a ver com terrorismo, a pessoa fica alincada com isso para sempre. Porque, como eu falei, até hoje algumas pessoas acham que ele tem alguma coisa a ver. Até hoje algumas pessoas acham que ele correu da polícia, sendo que ele não correu. E eu vi comentários no YouTube de quatro meses atrás. Muitas pessoas acham que ele foi culpado pela própria morte, que ele estava agindo de forma suspeita. Muita gente acha isso. E óbvio, em quem você vai acreditar? Na família da vítima ou na polícia britânica? No governo britânico? E é uma sacanagem muito grande, uma falta de respeito muito grande, pelo menos na minha opinião, que o governo e a polícia fiquem elogiando uma operação que matou um inocente. De nunca esclarecer os fatos que foram ditos na mídia depois que ele pulou a catraca, que ele saiu correndo, porque talvez ele era ilegal. Aliás, essa parte do ilegal, eles fizeram questão de esclarecer por causa das especulações. Mas a parte que ele pulou a catraca, ninguém fez questão de esclarecer. Eu fico chocada. Era só pedir desculpa. Era só dizer que foi um erro grotesco. Não precisava dizer o mais. Parece aquelas pessoas que vão te pedir desculpa, mas daí não é desculpa. É só justificativa mesmo. Sei que isso pode acontecer e acontece em muitos países que informações falsas sobre a vítima saem na mídia, mas não deixa de ser aberto a críticas. E só porque aconteceu no Reino Unido. A gente sempre critica muito, né, quando acontece um caso na Costa Rica, no México, a gente sempre fala, ah, mas a polícia é muito corrupta, a polícia tá tentando esconder os fatos, mudar a versão dos fatos, mas quando acontece num país dito de primeiro mundo, a gente já, né, não critica muito. Mas esse caso deixa muito claro que sim, também acontece em países ditos de primeiro mundo. Principalmente quando as vítimas não são de primeiro mundo. E tudo que foi falado pra tentar tirar o peso da culpa da polícia e colocar a vítima é muito triste, é muito sério e é muito absurdo. É tipo, tá, a gente tirou a vida de inocente, mas ele tava correndo, agindo de forma suspeita. Ele não obedeceu as ordens policiais. Ele não fez o que a gente pediu. Foi um erro devido às circunstâncias, devido à tensão que a gente tá vivendo. E eu sei que muitas pessoas, ainda mesmo depois de tudo que eu falei, devem estar pensando que eles estavam seguindo ordens, que eles estavam sob muita pressão. Mas eu pergunto pra vocês, será que um branco europeu seria confundido dessa forma? Eu acho que não. E se caso acontecesse, se eles, por exemplo, matassem um alemão ou um sueco, eu tenho certeza que seria uma puta crise diplomática. As pessoas e os países levariam muito mais a sério e eu acho que teria uma pressão muito maior pra que os policiais fossem responsabilizados individualmente. Mas, poxa, brasileiro, né? Fatalidade no meio do caos, erro trágico. Desculpa, realmente não deveria ter acontecido, mas, ao mesmo tempo, a gente tá bastante orgulhoso do nosso país, da nossa polícia, do nosso governo. E sempre que tem algum caso assim, as pessoas falam que todo mundo erra, que erros acontecem. Mas é incrível, né? Que a gente só é compreensível quando é a morte de um imigrante, de um negro, de um pobre. Aí sim a gente é mais compreensível, aí sim a gente considera como um erro. Aí sim a gente quer falar que todo mundo erra. As pessoas jamais seriam tão compreensivas se fosse um branco europeu. Jamais. Jamais iam dizer que foi só um erro. Quando se trata de um imigrante, ele tava no lugar errado, na hora errada, sinto muito, bola pra frente, porque não tem o que fazer. Aliás, a justificativa da polícia é que eles estavam num caos, numa situação de muita tensão, de terrorismo. Mas a gente no Brasil, a gente vive num caos, né? A gente vive num caos por causa da violência. Então eu fico pensando, se a polícia brasileira matasse um imigrante no Brasil, se eles iam poder usar essa justificativa de caos. Eu duvido, viu? Eu duvido que o mundo ia deixar a gente usar a desculpa do erro trágico no meio do caos. E pra mim, o mais absurdo desses casos criminais, que a gente sempre conta aqui no canal, e nesse caso não seria diferente, é que as pessoas querem usar a vida da vítima contra ela mesma. No caso do Jean, disseram que ele era ilegal e tava sem visto. Sinceramente, essas coisas não deveriam nem entrar em questão. Não tem nada a ver, não justifica o que aconteceu no dia da morte dele. Independente da situação migratória do Jean, ele não merecia ter morrido. E o episódio continua o mesmo. Os erros da polícia continuam os mesmos. A polícia ainda matou um inocente injustamente. Eu acho uma falta de respeito, uma falta de empatia, e até de humanidade fazer isso com a vítima. Aliás, essa é outra questão que eu queria trazer no vídeo, sobre trabalhar e morar ilegalmente em outro país. É um estigma que segue os brasileiros e os latinos, né? Mas eu queria lembrar que os europeus e americanos também trabalham ilegalmente. Eu não tô exagerando quando eu digo que todas, todas as viagens que eu fiz pela América Latina, pela América Central, até pros Estados Unidos, eu conheci um europeu trabalhando ilegalmente. E eu não fiquei controlando o passaporte de ninguém, não, gente. O problema é que eles não têm problema nenhum em falar pra você abertamente que eles não têm visto. Eles falam abertamente até as tramóias que eles fazem pra poder ficar no país sem ter problema nenhum. E alguns acham lindo também falar que eles estão a mais tempo que eles podiam ficar no país, e que eles vão pagar depois uma multa ridícula, ou que já pagaram até a multa ridícula uma vez e não deu nada, então estão lá de novo, de volta. E sabe o que é o pior? Que se eles quisessem mesmo tirar um visto de residência, um visto de trabalho, muito provavelmente eles iam conseguir sem problema nenhum. O que a gente bem sabe que não é o nosso caso com o brasileiro, a gente, pra conseguir um visto, a gente tem que batalhar, viu? Porque muitas vezes, mesmo que a gente tenha tudo pra tirar o visto, a gente tem o visto negado. Brasileiros e latinos são deportados o tempo todo até viagens a turismo. Imagina conseguir um visto de residência, de trabalho em outro país. Aliás, a gente passa na imigração com o cu na mão, inclusive quando é turismo, e mesmo não tendo nada de errado, não tá devendo nada, tem plano de viagem, tem dinheiro, a gente ainda acha que não vai entrar, a gente ainda tem risco de não entrar. E às vezes não entra mesmo. E se por acaso tá ilegal, tem que manter em segredo absoluto, caso não queira lidar com julgamentos dos locais e dos brasileiros. E se passar os dias que deveria ficar no país, banido, não pode voltar mais por 5, por 10 anos, ou às vezes nunca mais. Mas o que eu conheço de europeu que não tem ideia dos procedimentos de imigração, que sempre fala, nossa, mas pedem coisa pra você, pedem hospedagem pra você, pedem o seu dinheiro, pra mim não pergunta nada, nossa, que estranho. Por que será, né? Primeiro, eles têm um grande privilégio que eles têm zero problema na imigração. Mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que não tenha plano de viagem, hospedagem, as migrações partem do pressuposto que eles têm dinheiro. Algumas poucas vezes eles perguntam, mas também não pedem comprovante. Eles só perguntam, você tem onde ficar, você tem dinheiro? E se eles falarem que sim, pronto, a palavra dele já vale. E como é engraçado, né? A gente não tem esse estigma de ilegal pra europeus, pra países de primeiro mundo. Eles são todos expatriados. Brasileiros e latinos são imigrantes. Tem uma diferença de palavra aí. E aí imagina se algum desses europeus que eu conheço estivessem ilegais em um país e morressem por conta da polícia. Será que iam questionar o status de imigração dele? Será que iam falar nos jornais que ele estava ilegal? Ou iam chamar ele de turista, expatriado? A gente bem sabe que não iam chegar nem lá. Não iam questionar nada do status migratório dele. E também não iam insinuar que ele estava no lugar na hora errada. O que iam falar, realmente, é que o país que ele morreu é hiper inseguro. Que as pessoas não deveriam estar lá. Que estão arriscando a própria vida. Tenho certeza que os jornais internacionais, principalmente, iam falar que o Brasil é um país super despreparado, que a nossa polícia está super despreparada. Se descobrissem que a nossa polícia deu informações falsas sobre o caso pra mídia, eu tenho certeza que iam falar como o nosso país é um país corrupto, que não tem como confiar nem no nosso governo, nem nas nossas autoridades policiais. Tenho certeza absoluta e tenho certeza que, inclusive, os brasileiros estariam falando isso. Mais um brasileiro inocente, morrendo na cidade de Londres, uma das maiores cidades da Europa, considerada segura e exemplo de tantas coisas, no metrô, pela polícia. Poxa, que fatalidade, né? Mas lembrando que ele estava sem visto. Ele era imigrante ilegal. Acho que nessa altura do vídeo já ficou muito claro porque eu quis trazer esse caso pro canal. E como eu disse, ainda tem bastante gente que acredita na primeira versão que saiu. Então, acho muito importante deixar claro que ele era inocente, que ele morreu por engano absurdo e ele não fez nada, absolutamente nada suspeito pra ter recebido sete tiros na cabeça e um no ombro por dois policiais armados dentro de uma estação de metrô de Londres. Ele era inocente e é assim que ele precisa ser lembrado. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero muito saber o que vocês acharam sobre o caso, se vocês já conheciam a história. E também, claro, sobre as declarações da polícia, da justiça britânica e também da Corte Europeia de Direitos Humanos. E o que vocês acreditam? Se a morte de um inocente é inevitável na luta contra o terrorismo ou foi um erro, uma incompetência da polícia? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificações de vídeos novos, seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Mancha BR. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.